Fala galera, aqui é o Bolto Caramolto com mais um vídeo de last day, galera, os caras que estavam passando o som aqui, ó, essa mulher, você vai cair aí, e eu que achava que a primeira vez que apareceu o Bach, apareceu uns zumbis lutando ali embaixo, nada, esse aqui tá dançando sem música, tá todo mundo dançando sem música, né, eles não gostam, é só eu aparecer aqui, eles param de tocar, que que é isso? Galera, apareceu mais uma pista aqui pra gente, tá, roupas encontradas, vamos ver o que vai ser isso aqui, ó, e vamos aceitar os outros aqui, ó, beleza, ó, sem pontinho no parte de temporada aí, hein, que da hora, que da hora, volte para a fábrica, galera, eu vou ter que ir lá pra fábrica e vamos ver o que que vai acontecer lá, hein, E galera, não se esqueça de se inscrever se for novo, se gostar de last day, deixe seu like, baixe Kawaii na descrição somente se você quiser ganhar dinheiro, se você não gosta de gastar dinheiro, não utiliza o Kawaii, não baixe ele na descrição, porque o Kawaii te paga pra assistir vídeo e te paga pra convidar amigos, você tem que assistir vídeo e tem que convidar amigos pra realmente ganhar dinheiro, tá, e fala pro seu amigo que você convidou pra assistir vídeo também, aí você e ele ganha mais dinheiro em 20, 30, 40, 50, 100, 500, de reais por dia, então, de boa, vamos aqui, galera, ó, ó, os meios já tá aqui, ó, tá, eles falam que a roupa do cara tá no guarda do volume, né, que eu tenho que encontrar a chave, então vamos encontrar a chave aqui, ó, vamos encontrar a chave, galera, aqui não tem nada, né, e a fábrica lá, a fábrica lá, trabalhando automaticamente pra embrulhar os presentes, ó, é um flash de tecnológico, rapaz, tem que ter tecnológico, tá, já encontrei a chave, só matei os zumbis, ó, o rastejante aí, ó, cala, esse zumbi andando pela parede, eu achei muito da hora, velho, muito da hora, o cara já encontrou a roupa lá sozinho? aconteceu aí, ó, mas de onde cês vieram, velho, de onde cês vieram? Isso vai me ajudar, não, piote? Mate o silêncio Sei lá o que é aquilo ali Ah, galera, essa aqui é a parte que não abriu Essa parte aqui que não abriu Ah, esse aqui é o boss congelado Olha a galera Ele tá vestido de noel também Opa, eu não sei se essa arma minha aqui Mata ele, ó Essa arma aqui tira, ó Eu não preciso, galera, de Como fala? Que as armas lá do Do laboratório Ó, ó, achei que ia atirar em mim, galera Tá atirando nele, ó Achei que ia atirar em mim Opa, calma, ele tá nervoso O ruim aqui, ó, que a câmera ficou diferente, ó Ela ficou do alto E ela não tá centralizando em mim, não, ó Aí você fica meio Meio estranho de jogar, ó Ó, ó o zumbizinho, ó o zumbizinho Galera, peraí Mas eu quero, deixa eu matar o zumbi aqui, velho Ó, o zumbi precisa pra morrer Ó, 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 ó Ó, mais um, galera Mais um atirando nele, ó Haha, que da hora Que da hora Ah, aí Prende aqui não Prende aqui não Ó Um boss bem fácil, galera E é a páscoa? Tô zangado Tô zangado Ó, deixa eu encher minha vida aqui, ó Você tá doido Ó, bem fácil de matar ele, galera Bem tranquilo aí Né? Ó, tem mais zumbi vindo, ó Matei os zumbis vêm, ó Só que ficou estranho Que eu não fiquei centralizado ali, ó A câmera ficou doidona, viu Tá Vamos brincar com isso daqui Isso aqui Estima é a vida Ó, abriu alguma coisa aqui em cima O que é isso aqui? Ah, mas tem uma caixa aqui Mas não tem interação com a caixa, não Ah, eu preciso de machadinha, galera Eu tenho machadinha na moto Só que aí Não dá pra me pegar a moto aqui Aí ele, ó, cutucando alguma coisa Você vai me dar uma machadinha de presente? Eu esqueço o que é que vai vir aqui Eu pedi machadinha, galera A gente vai pegar nas mensagens, né? Pega nas mensagens Fica de boa Cadê as mensagens? Aqui, ó Ó, quebrar aqui, ó O que é que temos aí? O que é que tem? Volte ao bar Não quero voltar ao bar agora, não Não quero voltar ao bar agora, não Ó Ó, abriu rapidão, hein? Uh, a orelha Finalmente, galera Vamos começar a pegar a orelha aí A gente montar a árvore de Natal Árvorezinha de Natal Vamos quebrar aí, ó Quebre, ó Quebre, quebre, quebre Beleza Vamos escolher aí, ó Aí não subiu ninguém ali, não No elevador, não, ó Subiu ninguém no elevador Será que os outros lugares aqui Também vai me dar a orelha? Vamos passar tudo Tá? Vamos passar tudo aqui, ó Ó, mexi aqui de boa Prova que você não é um robô Eu não sou um robô Não sou um robô Não sou um robô Ó Eu não sou um robô Eu sou um matador de zumbi É, ó Sou um matador de zumbi, velho Tá doido? Opa, opa, opa Ó, aí, rapaz Toma aí Porrada aí, ó Aí Hum Me deu a porrada ali, hein Me deu a porrada Olha o nome de bloquinha aqui, ó Vai vir mais não Vai vir mais não Ó o tanto, ó o tanto Ó Porrada sincronizada Que eles tão me dando, viu Tão me dando porrada sincronizada Opa Vai fora, sai fora Ele liberou, liberou Será que vem mais orelha? Vem mais orelha? Ó, vem o dedo Não vem a orelha Quero a orelha Vamos matar o boss lá de baixo Então, galera Vamos matar o robôzão aqui de baixo, ó Quem sabe aqui Ele não me dê a orelha É, bichinho, olha de levantar Levante aí Deixa eu comer a cenoura aqui, ó Ó, toma a habilidade aí Ih, afeto A habilidade eu não tinha enchido, não, velho Ó, levante aí, levante aí Levante aí Ó, seu único presente é o carvão Ele é o papai noel do mal, galera Papai noel do mal dá o carvão pra pulpo de presente, ó Tá bom, sou Tá me batendo demais Ah, tomei choque Tomei choque Mas ele não encheu a vida toda, não Ele não encheu a vida toda, não, bicho feio Ó, ó Ah, tomei choque de novo Deixa, deixa, para de tomar choque, velho Aí, aí Toma porrada Toma porrada Vai, faz aí o que você tem que fazer, ó Vai, pode, pode, pode fazer isso Ah, mas agora é cheio, velho Tá bom, velho Ó, minha habilidade aí Já era Não me deu orelha, galera Só foi aquela lá Vai estar de boa O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a ração Pra ver se a gente vai pegar mais orelha ali, galera Aí, aí fica de boa Aí fica da hora Pra gente finalizar A árvore de Natal A gente finaliza A gente pode ganhar mais recompensas ali Que a gente pode escolher Quando a gente completa a paradinha Vamos, vamos Vamos correr aqui pra minha base Aqui, ó Né? Só pra mim Fazer o que, ó De que, de que, de Só pra mim Daqui, ó Ó Deixa eu ver se vai vir a orelha Ó, uma orelha Mais outra, mais outra, mais outra Aí sim, aí sim Galera Mais um orelha limpa A gente finaliza a árvore de Natal Se você gostou Deixa o like Eu sou o Balto Te vejo no próximo vídeo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Lá você clica nela E vai tá uma parte de você Colocar o código Coloca o código que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos de vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro